O meu destino já descobriu do mal que quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer Tenho a mensagem só de arraso E o meu abenço diz E eu serei feliz, sempre feliz Como será amanhã? Deixe-me amar aqui o meu O que irá virar com o meu destino? O meu destino será o meu Deus Como será? Como será? Deixe-me amar aqui o meu Deus O que irá virar com o meu destino? 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 Obrigado.